Bom, primeiramente é uma honra enorme estar fazendo parte dessa família hoje que é o Galo. Cara, eu volto para o Brasil feliz, também para resgatar um pouco da minha felicidade perto da minha família. Eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que são cidades vizinhas. E eu estou muito feliz, muito motivado mesmo para poder conseguir coisas grandes aqui no Atlético. A gente tem um elenco aí muito bom, muito talentoso, de jogadores com muito nome na história do futebol. E eu espero só chegar para somar e ajudar muito o Atlético a conquistar grandes títulos no ano de 2023 e assim por diante. Bom, primeiro eu tenho uma relação muito boa com o Rodrigo Caetano. Já conheço ele de outras épocas e isso facilitou bastante a nossa comunicação. E o projeto que ele me apresentou foi maravilhoso. Inauguração da Arena, um time muito competitivo para que eu possa ter tranquilidade de mostrar meu futebol e desempenhar bem do lado dos meus companheiros, que são muito bons. É um elenco muito forte e que tem todas as condições de fazer uma excelente temporada na Libertadores, no Brasileiro e também na Copa do Brasil. E eu tenho como meta já fazer o primeiro gol na Arena do clube e, como eu falei, conquistar coisas grandes, que é o maior objetivo. Torcida treticana, estou fechado com o Galo agora e espero dar muitas alegrias para vocês no Mineirão e na Arena que está por vir. Valeu? Tamo junto. Aqui é Galo. Tchau.